Tem até uma situação curiosa, você gosta dessas curiosidades, essas coisas que quando eu era motorista, eu fui fazer uma greve na refinaria, era uma greve da refinaria e eu fui com câmera que tá na Globo, nem tá mais aqui, nem vou falar o nome dele, aí nós paramos na porta da refinaria, os caras tudo lá dentro da refinaria, sai daqui, sai daqui, seus cornos, sei o que, aí o câmera que tava comigo, se enfureceu e falou, cornos são vocês que trabalham de turno. Meu irmão, eu tive que, olha, ele entrou no carro voando, sabe que vindo o carro assim, vindo as pessoas vindo te pegar, caramba, mais um pouco, não dá pra ter uma reação dessas, acho que o cara ficou tão irritado. Vocês tem que fazer cara de paisagem pra tudo? É, tem que ficar, é injusto, é injusto, as pessoas são maldosas, te jogam cerveja, vem fazer banda de carnaval, o cara vem te jogar cerveja na cara. Então é cara de paisagem. Não é bacana, né, não é bacana. É, dá vontade, né, de reagir e tal, mas enfim, não dá. Não, mas já pensou a notícia, né? Repórter da TV Tribuna, xinga ao vivo! Pô, não é o lado contrário, né? O cara deixou isso aí, né, a cerveja e foi agredido. O cara te jogar cerveja não é nada, a notícia é você reagir. Pô, mas a gente já conversou sobre isso justamente sobre a imagem pública. E eles acham absurda a minha opinião. É, a gente foi totalmente contra o que a Juliana falou. A Juliana fala, pô, a partir desse momento que você é figura pública, a culpa é sua, você tem que tomar cuidado. Então eu falei que a culpa é dele, eu falei assim, engole seco porque foi uma escolha sua, você tem que engolir e fazer cara de paisagem e tá tudo bem. É isso aí, é isso aí. É uma opção de vida. A gente é totalmente contra o que a gente fala, cara, tudo bem que é uma opção profissional. Agora, num caso desse, tudo bem que o cara foi extremo também e fala, pô, eu não sei trabalhar de turno no puto. Sacanagem, sério. Eles dão no cor, no cor eles estavam, entendeu? É, então. Citando, ah, mas o cara aguentou. É complicado um caso desse. Você tem que aguentar, né, cara? Você colocou nossa vida em risco ali, praticamente. Tem que aguentar. Os caras estão já naquela hora que você falou, já estão inflamados, só estão arrumando alguém pra descarregar. É isso aí, é isso aí. Não é pessoal. Não é questão de agressão, é questão de propagação. Uma qualquer frase que você pode falar, ela pode vir contra você, uma opinião que você se expõe. Eu acredito que hoje você não tem uma abertura pra dar uma opinião política, abertamente. Né? Só bebendo com os amigos em casa e tal, mas fora. É. Por exemplo, assim, se eu voto pra 2021. Terceira vez. O time, ele não falou isso mesmo? O time, ele não falou. Não, não, não. Tu não vai fazer isso com o cara, né? O cara é repórteres corretivos. A gente identifica, né? A gente identifica. A gente identifica. Uma dúvida é chuta cruzeiro que ninguém mais torce. Pode falar. Ninguém mais torce. Ninguém mais. Ninguém mais. Só o Samuel do Skank, cara. Pode falar. Não, beleza. Mas é engraçado que, tipo, a gente falou muito disso. Você não acha injusto esse ponto em que a pessoa pública perde o direito de escolher, perde o direito de ter... Não vou dizer privacidade, porque tudo bem. A partir do momento que você se torna público, você realmente abre mão disso. Mas perder o direito de poder fazer as coisas... É... Eu não deixo de fazer minhas coisas também. Eu não sou uma figura pública também nesse naipe, né? Eu sou um cara conhecido, mas também não é nesse naipe. Mas acredito que deve ser um pouco chato pra pessoa não poder ter que se privar de algumas situações por conta das pessoas, né? Não, mas até você... Por exemplo, né? A gente tá brincando aqui, mas uma coisa que você acaba se privando, por exemplo, é do teu time de futebol. Você não pode sair por aí com a camisa de time. É uma camisa de time. Ah, ele não pode ir no estádio, torcer. Tem N coisas aí que você não pode fazer. Ele não pode brigar na fila do mercado. Porre no... Chegar o cara no trânsito, não rola. A padaria tem que dar bom dia feliz, independente do que esteja funcionando. Porre no Mr. Dantas. Imagina ele andando na rua colisado. Não, imagina. Imagina. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Vocês são muito bons. Isso é porque você não viu na sexta-feira. Querido, você me dá licença um minuto. Vou até o toalento. Tá, tá bom. Mas isso é uma coisa que a gente discute e a gente sempre discorda. Porque assim, tudo bem. A parte do porre, alguns forçaram a barra. Mas assim, a parte do discutir, a parte do brigar, não obviamente sair na mão e ir para os dias de fato. Mas o que a gente sempre discute é, existem situações em que o fato de você estar certo, e aí que a gente acaba realmente divergindo totalmente. A Ju, por exemplo, já defende o ponto de que você é uma figura pública, logo, não importa a sua posição. Então, o brigar já não é uma posição. O discutir já não é uma posição, como o exemplo da brigar na fila do mercado. Sou uma figura pública, logo, não posso. Posso estar certo. Posso estar louco para matar o cara. Se sou educado, vira as costas, vai embora. Eu sou um cara que curta confusão, não. Eu fugi de confusão. Eu não gosto. Tudo bem, eu fugi de confusão uma coisa. Mas aí deixa a mulher dele fazer isso, eu deixo o meu marido. Eu não posso. Ele... Você viu o que esse cara... Viu que ele veio, imagina. Eu posso ter... E ela falava com ele. Um exemplo que ela deu uma vez foi um acidente de trânsito. Alguém bateu no carro dela, falou, não, tudo bem. Vamos resolver? Ah, tá bom. Vai embora. O cara, mas ele tá errado. Ele cruzou o sinal vermelho, estragou o teu carro e ainda tá te xingando. Não, tudo bem. Porra, mas não é assim que funciona, cara. Cara, ele tá bêbado, alcoolizado. Não, mas tudo bem, eu sou uma figura pública. Porra, mas e aí, cara? Não pode. Você realmente é time Juliana nesse aspecto? Eu sou tranquilinha, sou tranquilinha. Puta, aqui ó, a vida é tão perdendo, Caio. Tão perdendo essa vida, Caio. Você ainda vai chegar lá, João, você vai ver. Eu não sei, eu não sei se eu... Senão a gente vai ver vários tabloides. Não, senão perdendo like você vai sair estampado no time. Não, senão perdendo like você vai sair estampado no time. A CIDADE NO BRASIL